Começou grandes ofertas com várias marcas aqui na Elias Magazine. Ariadne, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo certinho. Hoje vou mostrar malharia com 50% de desconto, né? Isso mesmo. Aqui na Elias Magazine você encontra camisas com até 50% de desconto. E o bacana aqui é várias estampas, vários modelos, várias cores também, né? Exatamente. Toda malharia feminina com 50% de desconto aqui na Elias Magazine. A hora de você aproveitar é agora, gente. Então não perca mais tempo. Olha só a saia que nós vamos apresentar pra vocês. Olha que lindas essas saias, né? Isso mesmo. Saias também com 50% de desconto. São vários modelos pra vocês aí de casa. Pra você arrasar nesse verão. Gente, agora você, papai e mamãe, setor infantil, como que a gente tá de desconto? Setor infantil feminino com 50% de desconto é aqui na Elias Magazine. Vamos deixar o Pimpolha Pimpolha lindo aí com 50% de desconto é na Elias Magazine. Vem pra cá. Elias Magazine são sete lojas pra melhor atendê-lo. Aqui em Curitiba e também na Fazenda Rio Grande. Isso mesmo. Na Fazenda Rio Grande é a rua Cesar Carelli, 261. Pra mais informações, entre no Facebook Elias Magazine ou acesse o site. Isso mesmo. O site é eliasmagazine.com.br Elias Magazine vestindo você e a sua família com muito carinho. Vem pra cá. Vem pra cá.